Da manga rosa eu quero gosto de sumo Pela madura, o sapo, o tijuá Já boteca, bateu o olhar noturno Beijo, travoso, tilbu, cajá Pele macia, é carne de caju Saliva, doce, doce, mel, mel de urussu Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacaiana, bolo e destrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacaiana, bolo e destrutar Morena troficana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena troficana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Da manga rosa eu quero gosto de sumo Pela madura, o sapo, o tijuá Já boteca, bateu o olhar noturno Beijo, travoso, tilbu, cajá Pele macia, é carne de caju Saliva, doce, doce, mel, mel de urussu Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacaiana, bolo e destrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacaiana, bolo e destrutar Morena troficana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena troficana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena troficana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena troficana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Tchau, tchau.